E aí, voltamos com mais Final Fantasy IX, o melhor dos melhores. Cara, eu perdi aquela carta lá. Aquela carta do episódio passado, eu perdi. Eu tentei jogar, 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 jogar. Eu acabei ganhando várias partidas contra aquele carinha, mas ele nunca mais usou a minha carta de novo. Então eu só voltei o save e perdemos ela. Com sorte, a gente cata outra, né? Tem uma carta pra esse cupo aqui. Dar cupo uma carta. Meu irmãozão me mandou uma carta. Cupo, aonde ele esteve? Estive preocupado. Do cupo para cupo. Fossil roll é muito confortável. Eu gosto daqui. Cupo, a gente brinca de pique e esconde todo dia. A coisa mais importante na vida é trabalhar duro e brincar, e brincar bastante. Estou feliz que o meu irmãozão está indo bem. Cupo. Não tem nenhuma carta pra mim, não? Não tem nenhuma carta pra eu mandar, não? Tá bom. Artemision. Eu sou o Artemision, o homem que entrega as cartas à Mognet. Você está me perguntando por que eu não entrego carta direito? Eu não posso dizer. Como assim? Vagabundo. Vagabundo. Mundo. Vagabundo. Vamos subir aqui. Puxar a corda. Puxar a cordinha do... Olha! Shivakaji. Ramu. Caramba! Cartas, galera. Vou puxar de novo. Será que tem mais coisa? Não tem mais nada. Oh, carta de sumon. Shiva, Ramu. Vamos vir aqui. Cards. Olha isso, cara. Caramba! Dois pontos... Caralho! Olha a Shiva, cara. Muito forte. Caracildes. Vamos vazar daqui. Vamos dar uma explorada aqui. E aí, cozinheiro? Eu não sei o que servir depois da coroação da rainha. Acho que o chefe que cozinhou no aniversário de nascimento dela deveria vir. Eu já vi muito do... Eu tenho sido um homem do mar até hoje, mas ultimamente eu tenho considerado pilotar a aeronave. O regente Sid inventou uma aeronave que voou sem a névoa. Hum. Esse cara vai tentar ir pra Lindblom ser um piloto de aeronaves. Tomara que consiga. Lindblom vai precisar depois da destruição. Opa! Você sabe algo sobre a esposa do regente Sid? Não. A esposa dele era uma mulher muito teimosa. Ah, beleza. Ah, já falaram isso. Que a esposa do regente Sid desapareceu porque ela não aguentava ele, né? Ô, moleque. Meu gato Mittens. Cara, como é que eu faço pro Mittens voltar? O Mittens tá sempre fodindo desse moleque aqui, né? Dá pra jogar carta com essa menininha? Dá. Vamos jogar uma vez só pra eu ver uma parada? Ah, vamos lá. Eu vou ver o que ela tem primeiro. Depois eu saio utilizando as cartas que eu acho que são fortes contra ela, né? Ah, escorpião. Ah, P, M, P. Eu acho que é bom usar o X aqui. Eu tô aprendendo aos pouquinhos como é que joga Tetramaster, cara. Vou te dizer, o negócio é complicado. Não é tão fácil. Ô, safado. Tomou minha carta? Ahn... Eu acho que... Eu acho que físico ganha de mágico. Não ganha? Agora eu tô naquela dúvida. Ou mágico ganha de físico? Ou mágico ganha de... Ou perdi? Meu Deus do céu. E olha que eu tava... E olha que eu tava treinando nessa merda, hein? Pronto. Combei. Vamos ver aqui. Pronto. Aê, ganhei. O que você tem pra mim aí, trouxa? Ahn... Me dá esse mímico. Beleza. Não vou ficar duelando mais, não. Tchau. Como eu tava dizendo, existem umas cartas que são mais fortes do que outras, né? Eu acho que mágico é mais forte do que físico, né? Eu preciso decorar essas coisas pra eu fazer uma... Uma luta decente. Bom... Ahn... Deixa eu ver se eu já comprei as armas necessárias. Que eu me lembro que no episódio passado eu não tinha comprado algumas armas. Arrange. Pronto. Ahn... Pinwheel. Eu acho que eu não comprei a arma do... Do nosso cabeludo. Que era a garra de veneno. Vamos comprar ela antes de vir aqui na... Na peça que os caras estão pra assistir. Porque eu não sei se eu vou ter chance de catar uma... Pelo jogo. Vamos lá. Mithril Dagger, não. Ice Brand, não. Ice Lance. Ah, eu não tenho nenhuma. Vou comprar. Ahn... Aqui. Cat Claw. Poison Knuckles. Nossa, pera aí. Como assim? Vou comprar Poison Knuckles porque... A outra já deve estar equipada no personagem, né? Acho que não tem mais nada pra gente comprar aqui. Chapéu do Ritual. Vou comprar uns dois, vai. Tem coisas que vale a pena a gente comprar. A gente não tem como saber se vai pegar de novo. Então, compra duas Brigadini. Duas Plate Armor. Uma pra Freya. Uma pro Spiner. Vambora. Gastar o dinheirinho, né? Faz tempo que a gente não compra armas. Guns. Lots of guns. Guns não, né? Guns são... Piu, piu, piu. Vamos lá. Ruby tá chateada comigo de novo. Vamos assistir. Vamos assistir. Vamos assistir a peça. Vamos lá. Eu gosto de peças. Vamos lá. Desça a escada atrás da gente. É onde o teatro da Ruby fica. Bro. Como assim? Você e Ruby não se dão bem, né? Ué. O Blank e a Ruby são namoradinhos que estão brigados. Ah lá, o teatro da Ruby. Blank. Blank. Quantas vezes eu tenho que dizer... Ah, quem é você? Estranho. Ei, Vivi. Ele é seu amigo, Sina? Olá, tio Sina. Eu não sou velho o suficiente pra ser seu tio. Eu sou mais velho do que eu pareço. Você é engraçado. Eu gosto de você. Quer ver minha peça, pequenino? Ahn... Sim. Oh, que docinho. Gosto mais de você agora. Ahn... A gente já vai começar em um minuto. Senta onde quiser. Aí não, Vivi. Senta lá na frente, burro. Acho que o seu plano funcionou. Ahn... Não tem nada a ver com isso. Blank. A gente conversa depois. Ahn... Se ferrou. Ele me usou pra disfarçar a bronca. Ela deu bronca nele. Steiner. Sim, princesa. Ahn... Eu gostaria de encontrar Zidane e falar com ele. Princesa, você tem coisas mais importantes em mãos. Você vive em um mundo diferente. Oh, o que está acontecendo aqui? Princesa, é hora de você se trocar. General Beatrix, você ajuda ela? Sim, senhor. Oh, tem algo que eu tenho que te dar, princesa. Opa. Opa. Outro sumam. Topazio. Ametista. Maluco. Essas pedras contém seu poder. Do qual a rainha Brainy tirou o forçado. Bom, isso é passado agora. Caramba. Mestre Steiner. Mestre Steiner, você pretende ficar aqui e observar? Ahnão, eu não vou. Perdoe-me. Me dê licença. Caralho. Taradão. Quer dizer, ele esqueceu. O Steiner é bobão. Beatrix. Eu gostaria de ver Zidane. Por favor. Ahnão. Agora pode não ser uma boa hora. Mesmo que você concorde com o Steiner. Vossa alteza. Eu sei. Está tudo bem. Aí, cu. Com a Dagger fora do caminho, agora é a minha chance de ganhar o coração do Zidane. Primeiro, eu vou escrever uma carta de amor para ele. Eu vou fazer com que seja a carta mais romântica já escrita. Essa menininha não para, né? Se tornar uma rainha... Pode colocar um fardo na Garnet. Mas ela vai perseverar. Precisa. O povo de Alexandria está observando. Ele parece inteligente. Ei, você parece o tipo que lê livros. O que te dá essa impressão? Você realmente... Quer que eu explique? Ah, sim. Eu sou muito curioso. Por onde eu começo? Primeiro, sua barba. Segundo, seu chapéu de nerd. O terceiro, seus óculos de vidro grosso. Tudo sinais de um filósofo nerd. Você não se segura, não é? Ei, você é um escritor? Bom, sim. Eu fiz a minha vida como um escritor por um tempo. Você me ajuda a escrever uma carta? Uma carta? Estou feliz que você acha que eu posso te ajudar. Ok, então. Siga-me. Ela dando trabalho. Essa menina tem um chifre. Aquele chifre. Ih, maluco. Ele vai ver que ela é uma Summoner. Eu tinha me esquecido completamente sobre aquilo até agora. Eu nunca estive tão surpreso quanto naquele dia. Um navio naufragando na costa depois da tempestade. Dentro do navio tinha uma mulher e uma bebezinha. A mulher estava morta, mas a menina estava respirando. Imagine minha surpresa quando eu olhei para o rosto da menina. Porque a menina parecia exatamente como a princesa Garnet. Que tinha acabado de morrer. Com uma exceção. Ela tinha um chifre. Uma humana com um chifre. De onde ela veio? Que tipo... O rei ordenou a remoção do chifre da menina. A garota chorava de dor. Ele e sua esposa, a rainha Brainy, decidiram criar a menina como a princesa Garnet. Mas aquela menina que falava comigo poderia ser parente da princesa? Eu acho que a Aiko é uma prima, né? Ei, se apresse. Oh, perdoe-me. Princesa, você parece esplêndida. Oh? Oh? Obrigada. Princesa, a propósito... Tem algo que eu preciso de contar, Beatrix? Sim, princesa. Eu não sou a minha mãe. O que quer dizer que... Eu não sou... A rainha Brainy não é minha mãe verdadeira. Princesa Garnet. Doutor Tote já nos informou. No entanto... Minha... Meu juramento a você permanece o mesmo. Se não mais forte. Caramba. Beatrix. Obrigada. Caramba, Beatrix. Está terminado. Zidane vai cair de amores por mim no instante que ele ler a carta. Obrigado, senhor. Haha. O prazer é meu, milady. Oh, eu me esqueci de dizer. Meu nome é Aiko. Eu sou de Madensari. Eu espero ver você de novo. Uai! De Madensari? Madensari é um vilarejo dos evocadores. Mas eu pensei que era só uma lenda. Hum... O que isso quer dizer? Uai, a Garnet não informou, não? Ah lá, estamos com ela. Estamos de volta com a Aiko. Com a futura namoradinha do Zidane. Se os planetas se alinharem. Magic, Cyan Cloak. Ametista, Atomos, Leviathan. Caramba, mano. Shiva aí. Olha isso. A Summon foda. As pedras dão pra Aiko, Summons. Não, as pedras dão pra... Pra Garnet, Summons. Os pedaços de bicho, tipo pena, coisa tribal, dá pra Aiko, Summons. Porque ela é da tribo. Onde eu vou? O Zidane tá na cidade. Ah, tá. Pera, dá pra subir? Dá pra falar com a princesa? Ah, não dá pra ir em lugar nenhum. Tem que ir atrás do Zidane. E se eu vier aqui de novo? Tem um Mugol aqui. Ahn... O que que tá acontecendo aqui? Cala a boca, velho. Mosh. Ah, não tem nada? Ah! Porra, Mosh. Não tem nada pra entregar não, desgraça. Tá bom. Vamos lá. Vamos ir atrás do nosso futuro marido. Zidane. Oh, não posso esperar pra entregar a carta pro Zidane. Aonde ele foi mesmo? Eita, caralho! Ah, me ajuda. Eita, tudo bem? Ah, não consigo respirar. Ai, coitada da garota. Desculpa, eu não vi você pulando. Mas tá muito alto, não alcanço. O cara tá rindo. Para de rir, seu bobão. Oh, droga. Minha carta. Ei, se eu não conseguir me descer. Entrega essa carta pro Zidane. Certo? Pro Zidane, sim. Sem problemas. Ah lá, velho. Largou a menina lá. Caramba, mano. O que eu vou fazer agora? Prendeu a garota lá na parada, velho. Ei, o barco não tá aqui ainda? Patrulha do castelo cumprida. Hã? Por que? Se não é barco líder do Tantalus. Quem me chamou pelo nome? Ah, é você. Ah, devemos capturá-lo? Não, ele salvou minha vida. Podem ir, eu cuido disso. Sim, senhor. Ah... Você não é mais um bobão, né? Silêncio. Esse não é lugar para ladrões. Você tem que sair agora. Então, eu tenho que lembrar você que um dos meus garotos salvou o seu reino? Mas eu aposto que você não tem ouvidos pra ouvir um pobre tão como eu. Tá falando do Zidane? Sim, ele protegeu a princesa e o reino dela. Mas não muda o fato de que vocês são todos ladrões. Caralho, Steiner. Não posso deixar sua raça vagar pelo castelo. Meu Deus. Não tem apreciação, não é? Bom... Eu não tenho nenhuma razão pra ficar aqui de qualquer maneira. Ei, você. Sabe onde o Zidane pode estar? Ele não visitou o castelo desde que retornamos. Preciso beber uma água aqui. Eu tô que nem o Michel Temer. Aê. Talvez ele possa te ensinar... Uma coisa ou outra sobre maneiras. Ok, eu entendi o seu ponto. Pra mim já chega de você, seu... Virtuoso. A carta ficou no chão. A hora perfeita. Me leve pra cidade. A carta no chão ali, mano. A cartinha de amor da Eiko. Que ela fez com tanto carinho. Ficou no chão. Ah lá, Beatrix. Ah, então é o Steiner. Pensei ter ouvido ele gritar. Ih, ela vai achar a carta? Alexandre está em paz de novo. E ainda assim, meu coração está cheio de... Mágoa. Por quê? Steiner deve ter deixado isso cair. Deixe-me ver. Quando o céu da noite... Veste o colar na lua. Vestir o colar... Colocar o colar na lua. Eu estarei esperando você nas tocas. Ô, louco. Mas pra que essa carta? Foi o Steiner? Me escreveu uma carta de amor? Caramba, Beatrix. Steiner. Dagger. Al-Zidane, mano. Você já está acostumada com o seu trono? Não. Não, não, não. Não consigo começar o meu dia sem a Dagger. O sorriso dela. A voz dela. A voz dela é como uma música. E a música dela... Me faz voar alto no céu. Mas agora... Você ainda pode voar alto, querido. E a Ruby? Zidane, você pode fazer isso. Ela tem razão. Por que que você está aí... Pra baixo? Isso não é você. Sim. Parem com isso. Vocês não entendem como eu sinto. Uou. Ah lá, o Baco. Quanto tempo, Zidane? O que aconteceu? Você parece patético. Chefe, deixe-me me juntar ao Tântalo de novo. Podemos roubar tesouros juntos, igual aos velhos tempos. Tesouro, é? Não tem muito tesouro por aí no mundo, garoto. Além do mais... A Tântalo sempre... Sempre consegue o que ela põe nos olhos. Essa é a nossa regra número um, lembra? Não, você não pode. Você não tem mais o direito de se juntar a nós. Você entende o que eu estou dizendo? Se você não pode capturar um canário, você não tem o que é necessário para se juntar a Tântalos. Chefe! Ah lá, o Vivi. Zidane, podemos ver a Dagger? Por que você não é mais honesto como esse pequenininho aí? Podemos? Podemos? Por favor! Tudo bem. Vamos animá-la um pouco antes dela virar rainha. Sim! Ah lá, mano. O Vivi está no grupo. Nosso mago lendário. Nuestro mago legendário. Nuestro legendário mago. Não tem nada de bom para equipar. Eu me lembro que não tinha. Ah, Safira ou Fenrir. O que eu ganho aqui com o Vivi? Blizzara, Fira... Ah, não ganho nada. É, não tem nada... Ah, Glass Buckle é o melhor. Ele dá muita mágica e evasão mágica e Spirit. Quando eu tiver pego as paradas, eu vou usar. E aí, marinheiro? Vamos jogar umas cartinhas aqui? Você... Você... Você, Ninfa e você. Hum... Deixa eu ver. O Iron Dite é tão forte que eu prefiro usar ele. Ao usar outras cartas fortes. Deixa eu jogar aqui. Vou jogar você. Ah... Desgraça. Pronto. Filho da mãe, cara. Ah... Eu vou ganhar de você, otário. Pronto. Combei. Maluco? Ah... Já era. Não posso mais pegar o que é meu ali. Ok. Ah... A minhoca é minha. Vamos jogar a carta com a garçonete antes de vazar? Com a dona do boteco? Vamos lá. Talvez ela tenha uma carta rara pra gente pegar. Eu vou estar testando as cartas novas aqui, vai. Ah... Shiva... Ah... MP... Ah... Essa aqui... Essa aqui... Um escorpiãozinho. Acho que eu vou estar levando esse daqui. Vamos lá. Ah... Nossa, olha onde o cara botou, mano. Filho da mãe, cara. Desgraçado. Colocou logo ali o bichinho lá. Beleza. Perdemos aqui. Mas dá pra tomar aqui. Ah... Deixa eu ver. Não! Ah, não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Combo. Combo da morte. A lava na Shiva. Perdi. Não acredito, velho. Não. Aê, voltei o save que eu não sou trouxa, não. Não sou trouxa de perder minhas cartinhas, não. Jogo troll, cara. Jogo troll, mano. A Shiva é muito mais poderosa. Ela perde para os outros ali. Desgraça. Às vezes acontece isso. Troca. Me esqueci de dar a carta para o Zidane. Ah, já era. Aham. Aham. Perdeu a carta, doido. Está na mão da Beatrix. Aham. Perdi. É, gordo. E você, maluco? Não. Ah, esse é aquele cara que não tem mais trabalho, né? Esse é aquele cara que não tem mais emprego. E esse gatinho aqui? Esse gatinho não é o gatinho da menina, não, né? Do menino que perde o gatinho toda hora. Acho que não é, não. Opa. Os três cavaleiros heróicos de Pluto. A estátua foi construída para comemorar os três cavaleiros que lutaram bravamente na Guerra de Lindblum em 1601. Eu adoro que o Final Fantasy... O Final Fantasy 9, ele se passa em 1600, né? O que significa que ele se passa num período medieval não tão fantasioso. Tipo, a data, pelo menos. Eu sou Ashley. Eu mando no mini teatro com a Ruby. Prazer em conhecer... Ah, esse é o dono do bar lá. O ex-dono do bar. Eita, porra! Dois mil dinheiro no chão, cara. Dinheiro pra cacete no chão, cara. Tem algo que a gente possa fazer? Não, meus amigos do Tantalus. Você deve ficar longe da Ruby por um tempo. Oh, não. Ruby tá triste. Eu vou falar com ela. E aí, Ruby? Não me entendo errado. Eu não tô com raiva nem nada. Uai, por quê? Porque ninguém tá indo assistir as peças dela. Ela tá triste? Ok, vamos direto pro castelo. Castelinho, castelita. Castelete, castelito. A freia! Aquele é o Zidane. Ele nem parou pra dizer oi. Ó. Ó, encarada. Tá olhando o quê? Você realmente é forte assim? Tente! Eu não procuro por problemas, mas eu luto de volta se o problema me encontra. Por que você não pede desculpa e talvez eu te perdoe? Ha! Ó o louco. Parem agora. Ou eu vou prender os dois por desordem. Ei, o que tá acontecendo aqui? Zidane! Eu gostaria de parar e falar, mas tô culpado agora. Ela é uma amiga sua? Então diga a ela quem eu sou. Diga a ela que eu sou Amarante o Flamejante. Desculpe, Amarante. Ela só tá... Um pouco estressada. Foi mal, querida. São meus amigos. Vai deixar eles irem, por favor. Hum... É claro. A Princesa Garnet nos pediu para dar tratamento especial pra você. Mestre Vivi e Senhorita Freia. Dagger. Entendo. Obrigado. Ei, Freia. Pare de ser tão rude, ok? Você sabe por que eu tô realmente chateada? Por causa de você. Ó. Aonde você esteve? Dagger vai se tornar rainha e você sumiu. Encontrou alguma coisa sobre Cuja? Bom, responda-me. Bom, eu tentei encontrar mais informação, mas... Olha, se o Cuja foi responsável por levar os Adolons dela... E matar a Brainy... Que estava trabalhando com ele... Você não acha que ele vai vir atrás dela de novo? Eu sei. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso nem falar com ela, lembra? Eu nem sei se eu posso protegê-la. Além do mais, ela vai ser rainha. Ela vai ter todos os guardas que precisa. Ela não precisa de mim. Mas e, Dani? Acho que Dagger quer ver você. Então, vamos vê-la. Sim. Mas a gente sai assim que a gente terminar. Se dane. Você não vai escapar de mim. Você ainda me deve uma revanche. Ah, eu comprei outra Cat Claw pra ele. Deixa eu ver. É, eu comprei outra Cat Claw. Ele não tem adicionar status? Ele não tem adicionar status? Não tem mais... White Draw. Partisã. Pronto. Gold Helmet. Thunder Gloom. Nossa, faz um tempo que a gente não tem um personagem como a Freya e esses cavaleiros, né? Eu não preciso mais de esmeralda A lança já dá a wide draw Posso tirar Mas aqui tem MP, né? Deixa eu ver o negócio Químico Gamble Defense Isso aqui é muito melhor, não é? Jelly Eu vou deixar isso aqui até a gente pegar as skills Uai, peraí É pra cá, é pra cá Ir para o castelo? Sim Aê Pô, será que dá pra sair da cidade? O que tem aqui? Maluco, Phoenix Pinion? Caramba, cara Isso vai aumentar pra caramba o dano da Eiko Quando ela estiver usando a Phoenix dela, né? Vamos explorar cada cantinho do castle Do castelo O que tem pra cá? Eita Eu não me lembro desse lugar aqui, não Opa Maluco Uma Estelásio Você gostaria de ir para o porto? Não, nem sempre a gente tem que ir, carai Ah Você pode chegar ao porto Indo na estátua de Netuno Legal Legal Pera, eu vou no porto, né? Vamos lá Vamos ver o que tem no porto Caramba, olha o porto desse lugar, mano A Alexandria tinha um porto tão... Ah é, a Alexandria tem um porto gigante Que era por onde a rainha passava os navios, né? A rosa vermelha não voa porque não tem mais névoa Área restrita? Não tem como vir pra cá, não Não tem mais como vir para cá É... Cara, esse jogo é bom demais, mano Final Fantasy 9, ele tem uma arte Que é diferente do Final Fantasy 7 e do Final Fantasy 8, né? Eu creio que Parte da arte do Final Fantasy 9 Ela tá em alguns outros jogos da Square Mas ela não tá no Final Fantasy 12 Por exemplo Talvez no Final Fantasy 11 MMO Eles aproveitassem parte do 9 E o Final Fantasy 10 Ele é um jogo completamente... É... Completamente único também, né? Acredito que o Final Fantasy 9 Tem mais em comum com o Final Fantasy 2 E 4 Do que com... Que são os mais medievais, né? Do que com os outros jogos Vamos lá, direto na Garnet Tem algo aqui no matinho? Não Tem uns dinheiro jogado aqui, não? Não, não tem não Vambora Ah, me deixa aí Aeiko Ai Caramba Jogou ela pela bunda Não é assim que se trata uma dama Para de gritar Ou te jogo na masmorra Ah Ela gritou O que aconteceu, Aeiko? Se dane Oh, foi tão horrível Ele me chamou de mentirosa E de bocuda E de pirralha Ah Ele tá certo Que que você falou? Repete Cara, eu odeio crianças Acalme-se, pequenina Qual o seu nome? Eu? Eu sou a Aeiko Aeiko Carol Aeiko Carol De Madensari De Madensari? Ah, nunca ouvi falar Não Você não sabe nada Madensari é Silêncio O que estão todos fazendo aqui? Esse é o castelo real Vocês não pertencem aqui Olá, senhor Steiner Mestre Vivi Um prazer vê-lo de novo Caramba O cara gosta do Vivi Viemos ver a Dagger A princesa Se é o desejo do Mestre Vivi Vou arranjar um encontro Caramba, Steiner O Steiner adora o Vivi, cara Vocês todos Esperem aqui Princesa, estamos prontos Ó Obrigado por terem vindo Todos vocês Ela parece... Ela tá linda Uou Você tá linda Esplêndida Zidane Não tem nada a dizer Fala algo, burro Fala, burro Não Carga, que muito burro Fala algo, filha da puta Princesa, precisamos ir agora Zidane Fala algo, porra Ah Zidane Muito bem Mano, Zidane é muito burro Dagger, pera Dagger, essa é a última vez Que vamos nos ver Ah, não Claro que não Eu não vou ser capaz De andar pelo mundo Com você Não mais Mas eu nunca vou esquecer Da nossa jornada juntas Dagger Eu queria que permanecêssemos rivais Pra sempre Haha Rivais, Eiko Você diz coisas engraçadas Às vezes Ah, tem coisas Tem uma coisa que eu queria te dar Vamos trocar as joias Como símbolo da amizade Ah lá Duas Duas das minhas joias Duas das minhas Adeus, Eiko Por que eu não disse nada Pra elas, Zidane Eu não sei Eu tentei E Eu não pude dizer nada Eu tinha um discurso pronto pra ela Mas seria mentira Como eu poderia mentir Boa sorte Dagger Vou te vigiar De longe Venha me encontrar Se precisar Conversar É uma mentira Não é como eu me sinto Não é como eu sinto Nem um pouco Caramba, mano Zidane enfrenta dragões Mas não consegue falar com meninas Que ele gosta, no caso Então Só tem espaço Pra Dagger No coração do Zidane E a Eiko Tá de coração partido Eu desejaria nunca ter escrito Aquela carta estúpida Zidane parece triste Não tem nada que eu possa fazer por ele Ah, Zidane Te odeio Ih, o amor virou ódio Seu tolo Insensível Você nem sabe Como eu me sinto Eu me sinto mal Por Por Largar ele Mas eu realmente Não sinto Não Não sinto que verei ele Essa noite Tadinha Ela tá esperando ele aparecer Eu tenho que me esconder Antes que ele apareça Oh Tem alguém vindo Será que é ele? Ah lá os caras Ah não, acredito nisso Os caras vão roubar o castelo Não tem ninguém aqui, bro Acho que estamos cedo Chegamos cedo Talvez Ei, quem será que escreveu aquela carta de amor? Ah não, eles pegaram a carta Bom Só Só leia a carta Ela Acho Só de ler a carta Ela parece ser muito bonita Sério Tenho certeza Você não escreveu você Quer dizer Você pegou a carta Caindo no chão Não foi? Tô te dizendo, cara Ela era muito tímida Pra me dar a carta E se você não acha Que eu sou o tipo de homens Que as mulheres gostam Você tá errado As garotas se intimidam Por homens bonitos Tem alguém vindo Marcos Não me interrompa Quando eu tô falando Vamos se esconder, cara Tá bom Ih, mano A carta tá no chão O Stein Pegou a carta Eu preciso melhorar a segurança No castelo De agora em diante Até o amanhecer Da noite A manhã Da chuva Até o sol Faça chuva Faça sol Preciso patrulhar o castelo Certo Direita limpo Esquerda limpo Hã? É um pedaço de papel Isso parece uma carta Deixe-me ver Ihhh Quando Quando o céu noturno Vestir a lua Como seu colar Eu esperarei você Nas docas Agora eu li certinho Minha nossa Isso é uma carta De amor Quem escreveu? Pra quem? Hum Não tem nome Não tem pra quem é a carta Será que alguém deixou Deixou aqui Sabendo que eu iria Passar batido Quem poderia ser? Fudeu Olha lá, mano Steiner Beatrix Foi você? Caramba, mano Eles estão apaixonados Bro Shhh Cala a boca Steiner Beatrix Oh O que vai acontecer? Meu nariz tá sangrando Ih, olha lá Um outro Então coloca o dedo nele Ah, tchuu Olha lá Um cara espirrou Ah, chegou o cara Pra estragar tudo, mano Chefe? Oh, você arruinou A cena totalmente Caramba Arruinou Aquele Zidane Cadê ele? Quem sabe? Ah, eu vou procurar por ele Maluco Zidane Só some Eita porra Bateu na Eiko Ei, cuidado Eu não tô de bom humor Sai do meu caminho Hahaha Meu irmão Perdoe-me Você viu uma jovenzinha Chamada Eiko? Oh É aquele nerd Hahaha Você é energética Como sempre Yup Eu sou sempre energética Mas na verdade Eu tô machucada por dentro Por ser rejeitada Pelo Zidane Você disse algo? Não, não disse Hum Você não veio aqui Falar comigo sobre algo Ah, sim Eu quase esqueci Seu vilarejo Qual era o nome? Madensari Sim, eu queria te pedir Te fazer algumas perguntas Sobre Madensari Claro Eu te conto tudo O que eu sei Você me ajudou Hum Mas por que a gente Não vai pra sua casa? Podemos relaxar lá Ih, maluco Ae, Kutapaen Pra minha casa Minha casa é localizada em treino É bem longe Treno Parece um lugar legal Hum Eu tô realmente interessada Em ver outros lugares Eu quero ir Eu tô indo Ah lá Tem um torneio de cartas Em treino agora Eu quero participar Um torneio de cartas Parece divertido Eu quero ir também Hum Eu gostaria de ir também Treino Hã Ha, ha, ha Que grupo, hein Hum Seria O prazer é meu Vamos a treino Ah Hum Ainda tem névoa aqui Hum Parece a lifa A árvore lifa Antes da gente se livrar da névoa Eu não acho que a névoa é tão densa quanto antes Hum Sim, eu ouvi que vocês pararam a névoa A névoa permeada pelas raízes É o que provavelmente ainda tá aqui embaixo Isso é um gargante? A freia nunca viu, né? Sim Podemos Palhaços Palhaços em uma noite escura Ah lá, os dois Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui, sério? Sim Tem certeza disso? Já chega Agora o que a gente faz? A gente vai pedir pra princesa Garnet Pra retornar pro castelo Retornar? Será que podemos? Não saberemos até Precisamos esconder Será que eles merecem voltar pro castelo Esses psicopatinhas? Parece que não tem ninguém aqui Sim Acho que é a única coisa que podemos fazer pro Zidane Mantenha a patrulha noturno E preserve a paz e preserve a paz em Alexandria Sim Acho que sim também Que noite pacífica Que noite pacífica É quase assustador Ok Vamos finalizar nossas rondas Certo Essa foi por pouco E agora o que? Não podemos ficar Muito tempo aqui Precisamos sair de Alexandria É mano Vocês não vão voltar mais não Caramba Já tá em treino Eu nunca soube dessa passagem secreta Me desculpa pela falta de espaço Tudo bem Ei Amarante Já esteve aqui? E você? Eu? Eu tive em todo lugar Que tem mulher bonita Podemos falar sobre Maden Sarin depois? Eu quero O que seria Sidesin? Ela quer ver o céu? Bom, é claro Sem pressa Ah, ela quer olhar as coisas Ela quer aprender O que estão olhando? Vamos Ô louco Quem? Eu? Sim, você? Essa é minha primeira vez em treino Me mostra a cidade Então Eu devo ir também Vou tirar essa chance Pra relaxar E você Amarante? Cara Ele foi também Eu não entendo ele Você sabe Hoje é o último dia Do torneio de carta Bom é melhor Eu me registrar Eu sou um jogador de carta Habilidoso Por favor Deixe-me saber Se você precisa de ajuda Ei, eu não tô fora de prática Pra precisar da sua ajuda Entendo Boa sorte Carai Eiko fala sobre a vida Por que você não Por que eu não convidei o Zidane? Sim Aqueles dois ali são Como Tijolo duro Eles não percebem Como eu me sinto Como Como eles se sentem Um sobre o outro Até que eles se separam O que quer dizer? Ah, você é bobão Ok Escuta com cuidado Zidane gosta da Dega de verdade Mas Zidane Quer fingir Que tá tudo bem Então eles entendem Eles se desentendem E acabam brigando Agora entende? Não O Vivi nunca vai entender Zidane não vai parar De ser legal Na minha frente também Não tem jeito Ei, o que é aquilo? É um estádio de carta? Sim Ei, espera Maluco Essa menina é um furacão Ela se foi Ei, você Ih, maluco Quem tá falando com o Vivi ali? Dá pra jogar carta com o doutor? Deixa eu jogar com ele Que carta será que o doutor Tote tem? Eu vou usar essas daqui que eu tenho Vamos lá Pra testar as dele Ah lá, ele é safado Ele joga as cartas dele É, num cantinho Beleza Ahn Deixa eu ver Deixa eu jogar isso aqui Nossa, eu perdi feio Ahn E se eu jogar essa carta aqui Ahn Nossa, cara Como que eu perdi, doido? Nossa senhora Nossa, cara Como que eu Nossa, que surra Meu Deus do céu Vamos de novo Tudo errado Ahn Eu acho que eu vou parar De usar essas cartas aqui Eu vou usar Deixa eu ver M Eu preciso de umas cartas Que atacam embaixo E em cima Essa daqui é boa Deixa eu ver Mais carta M Com dano alto Mais carta M Que atacam embaixo Essa daqui Tô ficando puto já, mano Que eu não consigo Ganhar essas partidas De carta aí Vou pegar do Tom Berry Ahn Deixa eu ver O dragãozinho aqui Ahn Que isso, trouxa Ahn Será que P Ganha de M Ou perde Meu Deus do céu Eu preciso lembrar Ahn Meu Deus do céu Como que o bicho Deu zero E eu perdi Não faz sentido Isso, cara Não faz sentido Ah, mano Vai Adeus 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 Tá começando a ficar Insana a dificuldade Desse jogo aqui, cara Ahn Eu não acho Que o Gargante Vai voltar Ah, o Gargante Vem por aqui Ainda bem que eu tô Perdendo só a carta Ruim, né Eu tenho que me Preocupar pra fazer As cartas Pra fazer o deck Correto Ahn Como acabamos aqui Ah lá Eu nunca esperava Dar de cara Com você de novo Quem é esse cara? Muito obrigado Pela sua ajuda Na aeronave Ei, sem Sem problemas Quem é esse cara? Meu mestre É um bom homem Ahn Qualquer um Recusaria Você devia Agradecer ao meu mestre Ele é quem Aceitou te levar Pra Alexandria De graça Sim Então Como foi a peça? Você gostou? Ahn Sim Não teve um acidente Durante o show Você tá bem? Ahn Ahn Sim Eu tô bem Eu fiquei bem Bom Ok Eu tenho que voltar Pro trabalho Ei, você não vive Próximo de treino? Sim Eu vivo Sua família Deve estar preocupada Vá vê-lo logo Até mais Ele tem uma família Eu vivi Acho que ele tinha Só um avô, né Ahn Mas o vovô Se foi Bom Vamos pra casa Bom Já que eu tô perto de casa Eu vou dar uma parada lá Carai Que foda O Vivi vai pra casa Eu pude escolher Maluco Memórias Pela água Nada mudou Droga Aquela mulher pássaro Não cai na minha Ah lá O O maluco de quatro braços Tem que achar meu próximo scan Ei Você não vai pedir desculpa Por que eu encostava em mim? Que ferro Ei Tô falando com você Não sabe quem eu sou? Hum Não O que? Eu sou infame Ahn Eu já não te vi em algum lugar? Você Amarante O flamejante Oh louco Desculpa Eita porra O que aconteceu Amarante? Aquele cara tava com medo Oh eu sei Você Você era um bully Não é? Um valentão Meu avô sempre me falou Sobre Bullies Bullies serem covardes Me deixe em paz Mano Ela é a única que consegue irritar ele Então ele tá com uma criança É Eu nunca soube que o Amarante Tinha um ponto fraco Com crianças Bom Agora Me dê licença Que estranho Amarante Onde vai? Tão estranho Caramba mano A Aiko é a única que consegue Irritar o Amarante E fazer ele sair Aquela menina Com a fita no cabelo E o garoto Parecia um suspeito Menino Joga a carta comigo Tá falando mal Dos meus amigos Vamos fazer um grupo Só de De Desses bichos aqui Contra ela Vamos lá Ahn Nossa senhora Será que eu ganho do meu? Caramba Ahahahah Ai Alá Combei Não cara Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu me ver Eu não tenho como ganhar isso aqui não Quer dizer Hum Tomou no rabo né Ah lá Win Ahn Me dá aí o Essa carta horrível aqui Não vou jogar revanche nenhum não Cara Que cartas que eu uso no torneio? É capaz eu simplesmente perder tudo no torneio Eu acho que eu não vou fazer o torneio nesse episódio né Ahn O que você quer? Eu não tenho nada pra Não tenho nada pra falar pros da sua laia Ô louco Ahn Ei você tem um coração de grifo com você? Ahn 8 mil 8 mil é Eu paguei quanto nesse coração? Não 10 mil? Não Ah entendo Que pena Não peraí Ahn É sério Dá pra Peraí Dá pra eu conseguir vender o coração de grifo? Eu acho que 10 mil é o máximo que eu consigo vender né Será que dá pra vender? Ahn Você tem um coração de grifo com você? 8 mil? Não 10 mil? Sim Obrigado Estive procurando por isso Ué Vendeu? Acho que vendeu né Não apareceu nada Nenhum barulhinho Nenhum Beleza Vamos entregar as estelazios Dá pra jogar carta com essa merda aqui? Bota aqui Vamos lá Ae Vamos lá Ahn Ahn Pra cá Perdeu trouxa Perdeu trouxa Perdeu trouxinha Ahn Pra cá Nossa senhora Como que esse cara ganhou? Ahn Deixa eu ver Eu acho que dá pra tomar esse aqui Pronto Ah lá o esqueletinho Você é meu esqueletinho Ah lá mano Ah lá maluco Ahn 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 Todo mundo em treino tem carta ruim ou é impressão minha? Não revanche não Ah agora já era Vamos lá Vamos lá revanche Só de zumbi Haha The walking dead A muralha de zumbis aqui Uai Desgraça Ahn Pra cá Acho que mágico ganha de físico Não é? Eu tô começando a aprender Mágico ganha de físico M ganha de P Eu levei Eu levei Sei lá Vários episódios Pra aprender Como funciona Essa merda aqui Mas é isso M ganha de P Galera Pelo que eu aprendi Ahn Me dá O javali Beleza Bem que me falaram Pra jogar Antes do torneio Né? Vamos lá Naquela mulher Da estelazio Mas por enquanto Vamos vir aqui Aqui Acho que era onde Sintetizava item Né? E também era A loja Do tot Muitas coisas Na treino Você acha Coisa nova Bem-vindo Olha isso Angel Bless Caramba Dá pra fazer Uma arma Foda Aqui Deixa eu ver Uma parada Aqui Qual que é a arma Que você tá Desgraçado Exploda Ahn Eu vou fazer Uma Angel Bless Pra ele Por que não? A gladius Eu já peguei Mitril Dagger Eu já Upei Também Ahn O batom O batom Eu vou fazer Um batom Um batom E vou fazer E vou fazer Uma Anklet Pronto Pronto Eu não sei O que faz Tudo Mas eu vou fazer Dá pra jogar A carta Que se merda Aqui Vamos lá Ahn Fraco Ahn É galera O M Ganha do P Se eu não tivesse Jogado a O joguinho de carta Eu nunca teria Descoberto Se eu não tivesse Voltado a jogar Ahn Meu Deus do céu Mas se eu tiver Umas cartas ruins Eu não ganho De ninguém Também né Olha isso É complicado Isso aqui Como é que eu ganho Isso aqui agora Ah lá Win Ganhei Ahn Me dá Isso aqui Em treino Parece que só tem Gente ruim Em Alexandria Tem gente boa Gente com bastante Carta roubada Deixa eu ver um negócio Quando eu terminar O Sacrifice Eu vou equipar Angel Bless Ahn Ativary Isso deve ser Deve ter algo A ver com roubo Deve fortalecer A skill de roubo Vamos vir Vamos vir aqui Na mulher Bloodsword Bloodsword Maluco A Bloodsword Deve ser pro Steiner Cinco mil Cinco mil Ahn Ahn Dez mil Dez mil Gio Tô rico Ah não tem mais Estelagem Dá pra jogar com ela Ah dá pra jogar Contra ela Vamos lá Vamos ver O que ela pode fazer Ahn Ahn Desgraça Aqui embaixo Eu ganho Ei filha da mãe Ahn Não 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 Ah tá de sacanagem Velho Pode levar Vai Não quero mais saber De jogar Não vai embora Desgraçado Filha da mãe É bom sacrificar As cartinhas Mais Opa Pera aí Café Membros É bom sacrificar As cartinhas Mais ruins Pra gente Não se ferrar Povo da cidade Hum Eu comprei Uma estatueta Uma estatueta De grifo Tamanho real Outro dia Que maravilhoso Acho que é Acho que é Gigante Acho que é Incrível né Bonita né De fato ela é Eu tive que criar Um quarto Na minha casa Pra ela Oh Tudo custa Tão caro Eu também Estou pensando Em comprar Uma estátua De Uber E mont Pra mansão Tudo custa Tão caro Ah lá Manos Os nobres Hum Eu acho Que o povo Da cidade Tem seus problemas Também Apesar de que eles Parece não ligar Tanto Coopopo Olha o cara ali Olha o taradão Sai de perto Daí Como maluco Ei O que você está fazendo Olá Menininha Ah Você é aquele que Foi empurrado Pelo amarante Não seja Boba Então O que posso fazer Por você Senhor 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 Kaikai Muito bem Você é nova Aqui Ah Sim Eu estou Eu estou visitando Ah Por que eu não te mostro O lugar Não Obrigado Eu estou bem sozinha Espera Droga Por que eu tenho que lidar Com essa pirralha Eu só preciso Sequestrá-la E pegar o amarante Hum Aquela recompensa Na cabeça dele É minha Eu estou saindo Espera aí Eu vou te levar Para jantar Jantar? Aquina É isso mesmo Gostaria de comer Gelato De treino É Macaulha Macarrão 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 De alga marinha A escolha é sua Você disse Comida Sim Muita comida Boa Hã Ei Kina Você disse Que tem comida Deliciosa O que Quem é você Eu quero comida Deliciosa O que eu tenho Que Você é parte Do Parte da trama Do amarante Talvez o amarante Tenha contratado ele Para proteger A garota Ah Me desculpa Me dê comida Ah lá Mano Salvo pela Quina Tão estranho Ele deixou algo Cair Ah lá Quimera Caraca O que a gente ganhou Aqui Quimera Omelette Ué Eu não posso equipar Não Só alguns personagens Podem equipar Isso Ok Bom Vamos achar um lugar Para a gente salvar É aqui que é o torneio Né Hoje é o grande jogo Vamos ver quem vai ganhar Filho Será que esse cara Tem cartas boas Vamos ver M Vamos pegar E vamos pegar um forte aqui Vamos ver O ZU é forte Não é O ZU é P E é forte Vamos lá Ahn Para cá vai dar merda Para cá eu tomo dano Dos dois lados Né Ah mano O cara me capturou Por cima Safar Pronto Assim eu recupero Devagar as cartas Pronto Desgraça Ahn Ahn Não tem como recuperar Por cima Não Olha isso Cara Ganhei Ahn Me dá O seu Zagnol É Não tem muitas Deixa eu me registrar Aqui Ahn Registrar O registro Está aberto Você precisa vencer Dois jogos Antes de desafiar O campeão Prêmios fantásticos Esperam Aquele que desafia O campeão Como é o campeão Ahn Como assim Low and behold O que significa isso Ele é tão incrível assim Ah sim Muito Só me diga Como ele é Bom O que Ela é bonitinha No uniforme De marinheira Como assim Adora Ia desafiá-la Vê Vai em frente E se registre Claro Qualquer coisa Para encontrar Essa garota Você está registrado Entre no portão O jogo vai começar Automaticamente Tá Não Agora não Por enquanto não Temos coisas Para fazer em treino Ah O mendigo Espera aí Não Estou viajando Não tinha nada aqui não O mendigo está aqui ainda Ahn Será que O mendigo joga Cartitas Vamos lá mendigo Escorpião É P Não Volta M Ahn 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 Vamos a Vamos a um gargante Aqui Pronto Ahn Zumbizinho Do meu coração Não tenha medo De ser pego Por mim não Ahn Ahn Nossa senhora Ahn Deixa eu ver Eu preciso Ganhar aqui Para combate Bonitinho Ah mas Vai se ferrar Cara Como é que você ganhou Hum Não tem nem como Tem Tem aqui Pronto Desgraçado É meu Ganhei Ahn 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 Só carta ruim Cara Beleza O velho aqui Tudo bêbado Aqui Não vai ter nada Para fazer aqui Bom Eu vou salvar Eu vou salvar No próximo vídeo A gente vai Ir lá No leilão E Comprar Umas paradas Novas Provavelmente Tem coisa Boa para Comprar E a gente Vai fazer O torneio De cartas De treino Que eu estou ansioso Para saber Como é que é Cara Como será Que é Esse torneio De cartas Hein Todo mundo Em treino Parece ter cartas Tão ruins Fui